Fala, meus lindos! E aí, fiotes? Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Eu espero que todo mundo esteja tranquilo. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, com a expansão Dawn of Ragnarok, pra mostrar mais detalhes, tirar algumas dúvidas e tal. Eu sei que muita gente tá com dúvida aí sobre a cara, né? Sobre a arena da tal Valkyria Cara, que ninguém sabe onde é, como é que pega, onde que... Enfim, esse vídeo eu tô fazendo pra explicar pra vocês exatamente isso, como que você estarta, né? A quest, a arena da Valkyria Cara, o que tem lá, como que funciona, quais as dicas, enfim. Vai ser um vídeo não tão curtinho, né? Mas eu espero que vocês possam curtir... Nossa, ficou... Bom, enfim, curtam comigo. Já deixa aquele like matador, que auxilia muito o trabalho que eu faço aqui. Se ainda não for inscrito no canal, meu, é um prazer tê-lo aqui todo dia. Melhor vai ser ainda quando você se inscrever e fazer parte da família de maneira oficial, né? Então, se inscreva e vem com a gente. Bom, pessoal, aqui nós já estamos na arena da cara, a Valkyria. É aqui que tudo acontece, é aqui que tudo rola, tá ligado? Ó, ela já tá lá no fundo, ó, esperando nós, tá vendo? Ó a cara, a mulher é braba. A mulher é braba. Galera, essa... Essa quest, né? Esse lugar e tal, ele não fica disponível pra você logo que você começa a DLC. Pra estartar, na verdade, a missão, as quests, você precisa fazer duas coisas, né? Na verdade, você escolhe, né? Uma delas é... Você pode vir até esse lugar que eu tô mostrando, ó, que é o primeiro abrigo de Jordbear. Aqui, galera, é o abrigo inicial, que você já encontra ali nas primeiras... Nos primeiros minutos, né, de gameplay. Os dois anões vão levar você lá, tal, enfim. Lá você vai encontrar com o Reda, ele tá no andar de cima. Quem viu o último vídeo que nós postamos aqui, já tá ligado. E uma das missões dele é você vir falar com a cara. Então, uma maneira bem rápida e prática é isso. A outra é você pegar pergaminhos no mapa. Tá vendo esses caras aqui, ó? Isso aqui, pessoal, são pergaminhos de contos, né? São contos, histórias, tá? São histórias que contam aí os feitos de Odin, os feitos de Eivor também, tal. E aí, quando você pegar o primeiro deles, automaticamente o jogo vai abrir uma quest pra você, que é esse nome aqui, ó. Acadêmico Heróico. Espalhadas por Svart of Hain, as sagas heroicas recontam as desventuras épicas do anão. Encantadores por si só, esses volumes também inspiram novas vanglórias para Rav usar na Arena da Valkyria. Encontre todas para destrancar a coleção inteira de vanglória. Basicamente, nós temos que levar esses pergaminhos pra cara e contar pra ela essas histórias, tá? Existe um nível de satisfação que ela vai poder chegar de zero ao máximo, né? Então, a gente vai ter que impressionar a mulher aqui com as histórias que nós vamos contar. E quanto mais pergaminho você pegar, mais histórias exclusivas você vai ter pra contar. Então, ó, eu vou mostrar aqui, eu já mostrei o lugar de um, vou mostrar de novo, só pra vocês irem lá e pegar, né, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Pertinho do abrigo, ó, tem uma aqui. Beleza? Tem uma aqui. Vamos ver aqui mais próximo. Ó, aqui pra baixo tem mais uma. Deixa eu ver. Ó, aqui em Eitri tem duas, cara. Uma que fica aqui e outra que fica bem aqui no canto. Eu já peguei. Beleza. Você pegando, você já pode vir até aqui. É um lugar muito alto, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. É um lugar bem alto, tá, galera? Bem alto. A dica que eu dou pra vocês chegarem até aqui é usar aquele maluco ali, ó. O poder do corvo. E não só uma vez, duas vezes, que daí você sobe tranquilão, tal. Ou você fica três horas aí escalando, que também dá certo, você chega do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Vamos na cara. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona toda a mecânica, o que a gente consegue de recompensa e assim por diante. Sublime! Aqui! Você é cara, não é? Então você se lembra. Por que não lembraria das minhas valquírias? Faz muito tempo que Odin, filho de Bor, pai de Thor, levava seus deveres a sério. Em vez disso, ele se preocupa com o futuro. Tenta se esquivar do destino. Foi o que eu fiquei sabendo. Cuidado com o que diz. Como quiser, meu senhor e mestre. Agora, vamos falar sobre os seus deveres. Esse campo de batalha gera frutos? A colheita ficou abaixo do esperado. Muitos morreram, mas sem honra. Diferente de heróis de verdade, seus ferimentos se encontram nas costas, não no peito. De que eles me servirão quando o Ragnarok finalmente chegar? Você não tem nada a temer. Eu os deixarei prontos para a batalha final. Talvez eu possa ajudar? Como? Ora, deixe minhas proezas em batalha e inspirá-los. Você quer contar suas velhas histórias de guerra para eles? Minhas valquírias acreditam mais nessas fantasias. Então, crie uma arena onde eu, Javi, senhor de Asgard, que protege os heróis de verdade, possa encenar meus melhores feitos. Exatamente como aconteceram. Pelo menos deve ser divertido. Que seja magnificente. Sua arena o espera. Sacou, galera? Então, basicamente, nós temos que inspirar guerreiros para que eles estejam ao nosso lado no Ragnarok, né? E como fazer isso? Bom, a gente pode contar nossas histórias, mas melhor seria revivê-las, né? Encená-las como elas realmente aconteceram, que foi o que Javi acabou de falar. Então, galera, é o seguinte. Antes de qualquer coisa, deixa eu mostrar para vocês o que vocês conseguem aqui com a cara. Deixe-me ver as recompensas que posso ganhar aqui. Ó, muita gente fica perguntando, pô, Cali, onde eu pego aquela armadura, né, de Odin? É aqui, mano. Escolha lendária. Tá vendo? Aquela armadura de Odin que eu já mostrei num vídeo aqui para vocês, passo a passo, detalhes, cada atributo e tal. É aqui que vocês vão conseguir. Tá vendo lá embaixo o preço dela é 1.200 moedas? Essas moedas aqui, ó. São o nome delas, né? Ficha de cara. Agora, nós vamos conseguir algumas conforme nós formos avançando e vencendo na arena. Temos também armas, que é o olho do Aizir. O escudo, proteção do pai de todos, que inclusive eu também já mostrei aqui para vocês no canal, né? Algumas runas específicas da arena. E tcharam! Os cabelos e a barba de anão. Lembra que todo mundo queria saber onde pegava o cabelo, onde pegava a barba dos anões. Enfim, galera. É aqui com a cara. Beleza? Bom. Você não pode... Sabendo disso, a gente vai contar para ela uma história. Deixe-me ver os adornos que você pode adicionar aqui. Então, vamos lá. Nós temos alguns desafios que ela mesmo pode escolher e a gente vai lutar, tal. E nós temos o nosso repertório de histórias, onde nós podemos escolher. Algumas estão travadas, né? A gente vai ter que pegar. Lembra que eu falei para vocês? Ir avançando e ir pegando os pergaminhos, tá? E a dificuldade, vocês podem ver aqui, ó. Da caveirinha. De uma caveirinha até três caveirinhas, né? As dificuldades. Talvez tenha mais aqui para baixo. Eu não desbloqueei ainda. E quando eu escolher, por exemplo, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui, ó. Problema ardente em dobro, por exemplo. Olha só. Conto selecionado. Essas são as informações detalhadas do conto que você escolheu contar para a cara. Então, olha ali. Aissa e Simara sozinhas, excelentes, mas juntas. A chama dessas guerreiras seria forte demais até para o pai de todos. Tá vendo, ó? Aqui é uma das histórias que nós já vivenciamos. Nós vamos contar para ela. E aqui ao lado são as vanglórias. Você pode selecionar até 14 vanglórias para deixar o conto mais interessante para cá. Só que é o seguinte, galera. Quanto mais vanglórias a gente escolhe ali, mais boost a gente vai dar para o inimigo, né? Consequentemente, menos vantagens nós vamos ter na luta. Porém, se a gente conseguisse sair bem, olha só. Tá vendo aqui embaixo nessa barra que se chama interesse de cara? Basicamente, quanto maior as vanglórias, maior o interesse dela, maior o nível e também, né? O total daquelas fichas de cara que a gente vai receber. Então, por exemplo, ó. Eu quero colocar isso aqui, ó. Não é possível atordoar inimigos. É difícil interrompê-los em martelos e manguais. Se eu escolher... Tá vendo que lá embaixo aumentou o interesse e de 20 foi para 70 a recompensa? É isso aí. A gente vai dando vantagem para os inimigos. Estamos nos vangloreando aqui, entendeu? Ó, eu consigo derrotar eles mesmo sem atordoá-los. Tá ligado? Aqui, eu consigo mais uma. Olha lá o interesse lá embaixo aumentando, ó. Já foi para 114 fichas se eu vencer. Você sofre mais dano corpo a corpo. Aqui, sempre que você usa aptidão, os ataques inimigos causam ainda mais dano. Galera, vai ficando mais difícil. É opcional, tá? Ó, todas essas vanglórias vai nos dando recompensas como tatuagens. Tá vendo ali? Aquelas tatuagens que nós também já trouxemos em vídeos aqui. Se vocês quiserem ver todas elas, tá? É só dar uma olhada no cardzinho que está passando aí em cima. Aqui, eu posso escolher mais uma. Mais uma. E mais uma. Basicamente, eu estou ferrado. Mas se eu, pelo milagre da santa na janela, eu conseguir passar, eu vou ganhar 430 moedas. Vai ser muito difícil. Mas vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia de como funciona esse lance, cara. Ó, tá vendo ali as vanglórias? Mano, a gente vai apanhar demais. Escutem a história do meu duelo mortal com dois dos guerreiros mais temidos de Muspelheim. Detalhe, eu não tenho arma. Eu estou sem arma. Eu estou na porrada. E isso graças às coisas que eu escolhi, galera. Graças às coisas que eu escolhi, eu não posso usar nem minhas armas. Ó, a Aysa. Cara, é quase que impossível. Olha a minha vida. E eu estou jogando no Ultra Hard, então você imagina. Lembrando que isso aqui foi um opcional meu, tá, pessoal? Vocês podem escolher mais ou menos... Literalmente, mais ou menos vanglória. E, claro, se vocês quiserem, não precisa escolher nenhuma, tá? Um verdadeiro Dranger enfrenta-me. Não pode. Em chamas. Cara, vai ser impossível isso aqui. Talvez, jogando no normal, a gente até consiga. Já era, ó. Morri. É, garota. É, muito braba, muito braba. Mas nós não ganhamos, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode editar vanglória pra tirar alguma coisa e tal. Ou mesmo sair e escolher outra. Por exemplo, ó, vou pegar um outro conto. Vamos deixar a... Nossa, a escolha dela, o pau vai tourar mesmo, hein? Vamos pegar aqui um bem de boa. Guerreiros caídos. Ó, mesmo esquema. Dá pra gente escolher várias coisas. Eu vou até escolher uns Paranauê aqui. Mas eu não vou escolher esse negócio de mão vazia, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue. Mal posso esperar por isso. Pelo menos pra que a gente possa usar a nossa arma, né? Cara, é muito legal isso aqui, velho. Isso aqui é muito legal. Ó, vamos lá. Me mostre. O sangue, o caos, os gritos. Um dia eu sofri uma terrível traição. Ouçam bem e eu contarei sobre como foi a batalha que se seguiu. Eu não posso usar a aptidão. Vocês estão vendo, ó. Cada vez que eu bato no maluco, ele cria um bagulho que eu não posso chegar muito perto. Tá vendo, ó. Eu não posso chegar perto. Ih, olha aí o Dag. Traiçoeiro. Ó, a gente não pode usar, ó. Vem cá, safado. É muita coragem, a giraça. É muita coragem, a giraça. Tá louco. Olha a galera aí, mano. Sua habilidade em combate é notável. Só que eu tomo dano, ó. Toma, safado. Não são vários para você. Aê. E a vitória foi minha. Assim como sempre será. Aí, ó. Ganhamos até um troféu, contando histórias. Legal. Ganhamos 410 fichas, né? Para a gente poder gastar. Eu posso já meter o pau aqui em outro conto. Posso editar vanglorias. Mas eu vou sair da arena, tá? Para fazer mais depois. Se eu quisesse... Eu estou com 400 e poucas. Ó. Se eu quisesse, já dava para pegar, ó. Cabelo. Dava para pegar a corte de cabelo. E a barba ultra zica da bexiga nova, né? Legal para caramba, né, pessoal? Bom, é isso. Tá? É assim que funciona a arena da Valkyria, cara. Como eu comecei há pouco tempo, eu não sei mais o que ela oferece, tá? Mas eu acredito que seja só isso mesmo. Agora ela vai desbloqueando, né? Vantagens para a gente poder usar daqui para frente e tal. E eu quero, claro sim, fazer uma live inteira só de contos. E a gente vai se divertir muito, cara. Jogando no Ultra Hard, enfim. Espero que vocês tenham gostado da dica. Agora vocês sabem como usar, para que que serve, né? E se ajudou esse vídeo, coloca aí, pô, Calil. Esse vídeo me ajudou bastante. Era o que eu queria saber. E GG, galera. Obrigado por tudo. Se você se sentia à vontade, né? E confortável também. Me siga nas redes sociais. Está passando aqui na tela. Eu vejo vocês lá. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.